Fala, boa tarde Rafa. Eu espero um time muito bom. Falaram que é um time jovem que vai voltar, mas isso não é da minha parte, da parte da comissão e da diretoria. Eu espero só que eu esteja nesse meio para ajudar e fazer um bom campeonato. Acho que enquanto isso pode ficar tranquilo porque usando a camisa do comercial a gente tem que ter vontade e disposição sempre, né? Mas a gente está treinando para isso também, está treinando para dar o nosso melhor cada dia. Eu espero que eu consiga jogar todos os jogos sim, pelo comercial, consiga fazer uma boa campanha. E sobre o meu gol eu espero que saia mais, claro, muito mais, né? Mas isso é consequência do trabalho. Eu até joguei em outra posição da minha ida para o Rio Preto, então eu joguei de aberto na direita. Isso foi muito bom para mim, eu acho, até eu conseguir jogar em outra posição, consigo atuar na lateral direita, consigo atuar de volante. E essa passagem do Rio Preto, acho que eu consegui mais uma posição e isso é muito bom. Eu acho que isso tudo é trabalho. Isso depende do trabalho, o que ele passa a gente tem que fazer. Mas ajuda, ajuda, de muita vontade, claro. E posso jogar em duas, três posições.